Você pediu e eu já vou daqui Nem espero pra dizer adeus Escondendo sempre os olhos meus Chorando eu vou Tentei lhe contar, você nem ligou Eu nunca consegui lhe explicar Pois você não quis me ouvir falar Deixo todo o meu amor aqui E jamais eu direi E me arrependi pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe, eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chamar E quando um dia isso acontecer De você querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me maguei Eu nunca consegui lhe explicar Pois você não quis me ouvir falar Eu deixo todo o meu amor aqui E jamais eu direi E me arrependi pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe, eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender que muito amor eu dei E eu quero ver E eu quero ver Você lamentando meu nome chamar E quando um dia isso acontecer De você querer voltar pra mim O meu perdão O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me maguei E quando um dia isso acontecer E quando uma pessoa não confirmou É jätte fel место E quando um dia Uma pessoa nãodfodic�� Ele tomando um dia Ele tomando uma voz Icosod豪 Ele tomou Ele Kaufa